Bom dia ainda pessoal, eu sou o Gabriel Medeiros aqui da assessoria de imprensa do Minas Tênis Clube e a gente começa esse bate-papo com o ídolo agradecendo a Liga Nacional de Futsal por essa oportunidade, pelo espaço e hoje a gente recebe aqui, daqui ao meu lado o William Olá Gabriel, que bom, beleza? A aula aqui do supermercado BH Minas, que vai bater um papo aqui com a gente vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o William vocês podem participar com a gente aqui pela página da Liga Nacional de Futsal no Facebook podem mandar perguntas para a gente, que a gente vai interagindo aqui vai ser uma oportunidade bem legal para a gente conversar um pouco mais e promover o futsal brasileiro Então William, queria que você começasse primeiro falando um pouco de você, sua idade, de onde você é como é que você começou a sua carreira Bom pessoal, sou o William, aula do supermercado BH Minas tenho 23 anos, sou natural de Belo Horizonte comecei a minha carreira no Galo em 2005, comecei a minha caminhada no futsal joguei de 2005 a 2008 no Galo e logo depois vim ao Minas em 2009 na categoria sub-15 fui subindo as categorias e estou em Minas desde então, desde 2009 até a atual temporada Você começou no Galo no Atlético Mineiro, como é que foi a sua chegada aqui, professor? Olha cara, acabou o Cadu assumindo o campo e ele acabou optando em finalizar o futsal naquela oportunidade e recebi o convite do Alisson Bahia, que sou grato a ele, porque se não fosse ele eu estaria aqui no Minas que me fez o convite, fiz o teste juntamente com alguns meninos e acabei passando e desde então estou aqui no Minas, sendo atleta do Minas Você lembra desses atletas que vieram com você para cá, que conversaram com você aqui no Minas? Como é que eles estão hoje? Tem alguém que continua no futsal, que virou profissional com você? Cara, tem uma curiosidade, da minha época não tem mais ninguém Tem alguns atletas que jogaram comigo aqui no Minas, que estão espalhados pelo Brasil mas do Atlético não tem, comigo não tem ninguém mais, todo mundo já parou e está indo em outros rumos O Minas é uma tradição de revelar e de formar muitos atletas Você vem de uma geração, a gente conversava aqui antes, você falou, Tomás, você jogou junto Pequeno também, que é da atual equipe do supermercado BH Minas, também é formado aqui Acho que o Everton também, que você é muito amigo O que você acha que o Minas tem de determinante para formar, para revelar tanto atleta para o esporte nacional? Cara, o Minas é um celeiro, o Minas dá oportunidade mesmo O Paulinho gosta bastante de enfatizar que aqui é a porta para quem vem da base Aqui é bastante oportunidade, pode ver a nossa equipe, tem bastante atleta sub-20 Bastante também da gente profissional veio da base Eu, o Tom, o Pequeno, o Tomás, que hoje está no Pato, também veio da base Então, assim, o Minas é um celeiro, dá bastante oportunidade para quem vem da base E quem souber aproveitar bem, consegue seguir em frente Você falou nele, até o momento trairagem aqui, vou começar, hein? Tomás falou assim, parece um gelado dos incríveis, é esse o apelido ou não? Pô, esse apelido aí pegou e se a gente ficar puto é pior Então, já aderi, então não tem como mandar um abraço para ele aí Beleza, cara Como é que foram os seus anos de base aqui no Minas, cara? O que você aprendeu aqui na base? Você pode falar, tipo, questões táticas ou questões de comprometimento O que você aprendeu, o que você vivenciou e o que te marcou aqui? Cara, o que mais me marcou aqui foi, não tem como, foi a Taça Brasil de 2011 Que a gente se sabe é um campeão no Rio de Janeiro com o técnico Itaveira Porque foi o título mais importante que eu tenho, claro, tirando o título que eu tenho com a seleção sub-20 O clube é o título mais importante que eu tenho E tive a felicidade de ser artilheiro dessa competição Então, assim, é o título mais importante que eu tenho com o cara que eu admiro bastante, que é o Taver Então, é o momento mais marcante que eu tenho, assim, dentro do Minas aqui em relação à base Apesar da sua idade que você falou nisso, você ainda é, você já é um jogador experiente Você já pode ser considerado uma das referências desse grupo E, voltando a falar disso, dessa questão do Minas de revelar jogadores Como é que você sente que esse seu papel dentro de quadra, já em momentos importantes, chamando a responsabilidade Sendo uma referência pra eles, mas mesmo tendo essa pouca idade, como é que você encabe isso? Cara, a gente tenta, é até estranho, né, porque eu tenho 23 anos e dar conselho, assim, às vezes, pra gente é difícil Tento passar tranquilidade, porque quando a gente tá começando, principalmente no profissional, quando você começa a ganhar minutos É difícil, muito difícil Fiz a minha estreia, assim, jogando mesmo, no jogo de Esport TV contra Carlos Barbosa Então, eu não consegui dar um passe Então, se a galera tentou me tranquilizar e depois eu fui entrar no ritmo do jogo Então, o que eu tento passar é tranquilidade, cara Deixar a pessoa mais tranquila e jogar o que sabe, porque foi isso que levou ela até ali Então, é isso que não tem muito o que falar também, até mesmo que eu não sou tão experiente assim Tenho vivência, mas deixo a pessoa mais tranquila possível pra desenvolver o que ela sabe Legal A gente tá no terceiro ano de projeto dos supermercados BHM e, pelo menos na minha opinião, acho que vive o melhor momento desse projeto Você também, cara, dessa forma, o que que você acha que tá sendo, que tá fazendo a diferença pro Minas nesse ano? Cara, te falar, a gente não tá fazendo, claro que chegou alguns jogadores da base e tal, mas a gente não tá fazendo nada diferente Creio que esse ano é o último ano, já era pra ter dado certo já no ano retrasado Também no ano passado a gente bateu na trave nas oitavas em relação a gente ter classificado mal A gente pegou o líder em 2016 e em 2017 a gente pegou o vice-líder da primeira fase Então é muito difícil, cara, muito difícil jogar contra esses teams, principalmente decidindo fora de casa E a meta que a gente colocou esse ano é classificar entre os oitos Pra trazer o playoff pra dentro de nossa casa, que aqui é muito difícil jogar contra a gente E essa tá sendo a nossa meta, o nosso primeiro objetivo é classificar entre os oitos Então o diferencial tá sendo esse, cara, a gente tá indo fora de casa, beliscando alguns pontos E dentro de casa a gente tá tentando ao máximo buscar os três pontos Porque na contagem final faz diferença um, dois pontos pra gente trazer esse playoff pra dentro de casa Você falou uma coisa que eu acho interessante, que até atletas e técnicos de outras equipes comentam É muito difícil jogar aqui dentro Por que que você acha que é tão difícil jogar aqui dentro? Você acha que às vezes a torcida por estar muito próxima da quadra, ou as dimensões da quadra Pra quem não sabe a quadra aqui da Arena Minas Sins Club, ela é um pouco menor O que que você acha então, qual o fator que dificulta tanto com essa equipes adversários? Cara, a quadra, a Arena Minas Sins Club, ela é um pouco diferente das outras A atmosfera dela é diferente Os torcedores estão bem próximos E como você ressaltou bem, ela tem dimensões menores E a gente treina nela todos os dias Então a gente tira vantagem disso Então aqui dentro a gente é bastante forte E como qualquer equipe, aqui dentro a gente é bastante confiante Então ganhar daqui, aqui dentro da gente é bastante difícil A classificação nesse momento, a tabela Vocês acreditam que conseguem classificar entre os 8 primeiros E pra trazer um play-off, eles são um play-off aqui, tá, né? Com certeza, ainda temos 4 jogos Desses 4 jogos, 3 em casa Que é segunda São José, logo depois Barbosa Saímos pra Marreco e voltamos contra Jaraguá São 4 jogos bastante difíceis, sabendo disso Mas é em casa, cara São 9 pontos dentro de casa A gente tem que buscar ao máximo esses 9 pontos Pra assim conseguir classificar entre os 8 E trazer o play-off pra dentro de casa Legal Não sei se você concorda, eu acredito que O Brasil na questão do esporte, ele vive uma realidade muito complicada A gente fala em esporte, acaba associando muito ao futebol E o futebol, principalmente séries A e B Eles vivem uma realidade que os demais esportes não vivem Nos estados do sul, a gente vê que o campeonato estadual é sempre forte As equipes estão sempre disputando E uma dificuldade que vocês encontram aqui é justamente essa A falta de jogo Então, nesse ano, acho que vocês entraram na Liga Nacional Sem disputar nenhuma partida oficial Nos anos demais, vocês disputavam também a Taça Brasil Que era o início do calendário, sem disputar nenhum jogo oficial O que você acha então que essa realidade é tão difícil aqui em Minas Gerais? O que você acha, às vezes, que o campeonato mineiro Que só é disputado no fim da temporada Também muitas vezes não tem um nível que seria fundamental Para o desenvolvimento do esporte? Como solucionar isso? Cara, essa questão é bastante difícil Até mesmo reflete na nossa classificação Porque, como você ressaltou bem A gente iniciou a Liga sem ir no jogo A gente pega o time de Liga que já estreia Ou pega a gente com 15 jogos E isso faz uma diferença incrível O ritmo de jogo não é a mesma coisa de treino Então, assim, cara, te dizer o que pode ser feito eu não sei Mas que atrapalha bastante a gente Atrapalha muito Porque a gente pegar jogadores que já estão voando em ritmo de jogo É muito difícil E isso a gente reflete na tabela Porque a gente acaba os primeiros jogos não indo tão bem E na sequência da Liga a gente fica um pouco para trás O que aconteceu nos últimos dois anos O que a gente está até conseguindo reverter isso bem esse ano Mas prejudica muito A gente sai bastante atrás em relação à Liga Por não ter esses jogos no Campeonato Mineiro Igual no Sul, no Paraná O Campeonato Estadual o ano inteiro A gente joga o nosso em dois finais de semana Então, é bastante diferente E reflete dentro da quadra Gerard, Alisson, Becker, O9 mandando aqui William, vem jogar no 4 Deixa ele com a gente, cara Não faz isso não Você pretende jogar no exterior? Tem esse sonho de jogar no exterior? Ah, todo mundo tem, né, cara? Todo mundo tem, mas não é meu primeiro objetivo Meu primeiro objetivo é me firmar realmente Dentro do cenário do futsal brasileiro E também conquistar uma vaga na seleção principal E depois a gente pensa nessa questão do exterior Mas se tiver uma oportunidade Foi bom pra mim, foi bom pro clube Por que não? Quais equipes do exterior te chamam mais atenção? Ah, cara, Interview, Barcelona, Eupouso São, assim, as que mais vistas no momento, né? Acho que o esporte também é uma legal De ninguém que jogou aqui Isso, o esporte também tá montando Uma excelente equipe Tinha me esquecido do esporte Benfica também São futsal bastante forte E referência pra gente Apesar do nosso futsal ser Tanto que eles contratam bastante brasileiros Mas são referência na Europa pra gente, né? Legal, cara Você falou de seleção que pretende conquistar uma vaga na seleção Mas você tem passagem por seleção de bares, não tem? Como é que foi a sua passagem pela seleção de bares? Cara, foi no ano de 2014 Logo após a Liga Recebi essa gratificante notícia Juntamente com o Tomás, que aqui estava E com o Libano, que hoje está no Blumenau Cara, uma felicidade imensa De representar o país Foi a minha primeira vez E a primeira vez a gente nunca esquece Tivemos a felicidade de nos ganhar campeões E nunca vou esquecer desse momento e desse título Legal Fala uma pergunta Como é que vai trabalhar com o Paulo César Cardoso? Pegar pelo menos O Paulinho tem esse jeito meio maluco dele aí dentro de quadra Já me acostumei, né? Já estamos com ele aí Mais cinco anos aí com ele Já me acostumei Pra quem pega ele de começo assim É difícil acostumar Mas quem já está no nosso meio Que já sabe essa loucura dele aí É pro Bang Legal Você é uma referência do time Mas também é um jogador novo, como você falou E o supermercado BH Minas também tem jogadores experientes Como é que é trabalhar com o Ciso? E o Galinho que tem passagem vitoriosas assim Passagens vitoriosas por todos os clubes que ele defendeu e seleção brasileira Como você disse, já é um cara vitorioso Em qualquer lugar você está com os melhores E ele já ganhou diversos títulos E ele já ganhou diversos títulos Então a gente tenta pegar um pouco da experiência dele Um pouco da vivência dele Pra gente poder acrescentar a nossa vivência E a gente se tornar também um grande jogador Porque não conquistar algo que ele já conquistou, né? Então ele é uma referência nossa no time É o nosso carro-chefe aí E se tornou um amigo meu também do pessoal Fora das quatro linhas Mas é um cara bastante experiente, gente boa E ele nos ajuda, me ajuda, ajuda os jovens também que estão chegando Pra ter sucesso também no futsal, como ele teve Quem é o seu ídolo para futsal e porquê, cara? Cara, eu não tenho um ídolo assim no futsal De falar, não tenho um ídolo Eu admiro bastante jogadores Falcão, Cisso, Vander Carioca, Guita Mas assim, um cara específico assim eu não tenho Se assiste, acompanha, gosta de outros esportes? Olha, eu acompanho bastante futebol Mas outros esportes assim eu não acompanho tanto É mara, mas o futebol mesmo Você pode revelar seu time ou tem outro time? Com certeza, Galo Mineiro, Atlético Mineiro Como é que você acha que o Atlético está no Eu não gosto tanto do futsal, é o que eu amo fazer E é o que eu escolhi pra mim É legal, você falou que não tem ido no futsal Mas no esporte em geral, tem alguém que você considera como ídolo? Uma referência? Alguém que assim, você admira o trabalho, a trajetória? Que te motiva no dia a dia? Cara, eu tenho uma referência assim, eu gosto bastante do Cristiano Ronaldo Em questão dele ser atleta Ele é o maior atleta que eu já vi, assim, ele é atleta Ele leva isso aqui como uma profissão mesmo E eu gosto bastante dele, apesar de eu achar o Messi mais completo do que ele Mas eu gosto bastante do Cristiano Ronaldo Falando dessa edição da Liga Nacional de Futsal Qual foi, na sua opinião, o melhor jogo do Minas nessa temporada? Cara, a gente fez bons jogos Apesar da gente ter perdido o último jogo em casa Para o JV, uma excelente equipe A gente fez um excelente jogo Contra o JV Cara, não tem como eu te dizer assim Um jogo A gente tá fazendo bons jogos Essa liga Porque também essa liga Tá sendo uma das ligas mais equilibradas Pode ver lá em cima Uma briga na tabela Porque esse tema tá bastante acirrada No meio da tabela E lá embaixo também Tem várias equipes Brigando Pelas últimas vagas, né? Então assim Tá sendo uma liga bem disputada E a gente fez bons jogos Não consigo te falar assim Aquele jogo foi o nosso melhor jogo Mas a gente indica A gente tá fazendo bons jogos Você falou dessa característica De ser uma liga disputada Você acha que tá entre as mais disputadas do mundo? Ah, com certeza É a mais equilibrada Porque você pode pegar algumas ligas Destoa dois, três times Aqui não Aqui você pode pegar O décimo sexto Mas o oitavo E o décimo sexto Pode tirar o primeiro E a campanha do primeiro Não valeu de nada Então assim É a... Eu acho, na minha opinião É a liga mais equilibrada do mundo Entendi, cara Na liga nacional de futsal Pra você Qual que é o jogador mais difícil de marcar? E o jogador mais difícil de driblar? O cara de marcar? Ah, eu acho que seja o... No momento o Leandro Linho Ele tá... Tá num momento muito feliz Tá... Moleque que tava pescador Joguei com ele na seleção Moleque que tava voando Cara, driblar assim Eu não sou aquele cara dribador Não é o meu estilo de jogo assim Mas... Se eu pensar... Ah, cara Não sei te dizer Um cara... Um Leco é bastante difícil de passar Tem vários backs, cara Muito difícil de marcar Não posso te dizer Pode ser o Leco Escolher ele Pode ser o Leco Você falou que o drible não é da... Não é a sua característica É... Quem aqui no grupo de supermercados BH Minas Que você acha que tem essa característica de driblar Que você gostaria de ter um drible parecido? Pô, aqui tem... O Everton Tom Bastante Driblador Diécio Driblador também É... Temos o Zequinha também Driblador Bruninho Tem vários aí Menos eu Não sou desses aí Eu fico lá pra trás Sua opinião Quem que leva o Mundial de clubes? Pô, tá... Tá equilibrado, hein, cara É... Bastante difícil, né Os dois times brasileiros CBF e Magos Chegam bem fortes Mas também tem um bom cara pedreira do outro lado Mas eu vejo ali a CBF um passo a frente dos semifinalistas Eu acho que se for pra escolher um Fico com a CBF Beleza Felipe Ribeiro Pereira Também conhecido como nosso fisioterapeuta Tá perguntando aqui Fala aí, galera Eu queria saber do William Quanto foi o PSE dele no treino de hoje? É... Tive que sair correndo Mas o treino de hoje foi 3 Foi tranquilo hoje o treino Tá respondido, hein, Felipe? Tá bom, tá voando Quem que você acha que vai ganhar com a Copa do Brasil de futsal? Outra competição também que chega na reta final aí Tá bastante equilibrado É... Cara, aí eu acho 50% pra Corinthians e 50% pra Joinville Porque os dois estão bem na liga São dois times fortes Enfrentamos os dois Enfrentamos Joinville agora Duas vezes nos últimos aí 20 dias Não... Não há ponto favorito 50% pra cada lado Você acha que esse... Esse grupo do supermercado BH Minas É um grupo que a... Que a resenha tá sempre presente? Cara, no meio do futsal não tem como, né, cara É... Fala aí galera da boleiragem aí Não tem como A resenha acaba fluindo E o... O supermercado BH Minas não é diferente, né? A gente tem a nossa resenha ali e tal Todo mundo interage, todo mundo brinca E assim a gente vai... Vai levando Nas viagens você costuma dividir o quarto do que? Cara, nas viagens tá sendo eu e o Jesse Que é mais um amigo meu aí fora das quadras E o cara é o... Brincadão O mais comédia do time é esse cara aí É... Ele chegou esse ano aqui pro... Como é que tá a relação entre vocês, cara? É... Ele chegou esse ano Eu conheci ele quando eu tava na base Ele jogava aqui no profissional Em estudamento com o Dieguinha e tal Leandro, o Caio E... Foi muito bem recebido E também quando ele chegou Parecia que já conhecia todo mundo Como eu disse, é o mais brincadão do time Foi bem tranquila a recepção dele E ele tá mais integrado no time do que eu Esse cara é esse Sensacional É... Você jogou com tudo, cara Tudo assim é... Isso te dá muita tranquilidade no dia a dia? Olha... Nunca... Nunca joguei fora Mas... Com os comentários dos outros atletas mais experientes que já rodaram no Brasil Todos falam... Todos falam que a estrutura do Minas é absurda Não tem nenhum clube com estrutura do Minas Porque aqui dentro do clube você tem tudo Como você disse, não precisa sair pra nada E... Não é só... Somente no futsal A gente escuta isso da natação, do vôlei Então assim... Você pegando essas informações Você vê que o Minas é espetacular em relação a estrutura Então em relação a estrutura eu tô no melhor clube que poderia estar Legal... Você falou a questão de... Acompanha mais o futebol Mas essas modalidades que o Minas tem aqui Algum que te chama a atenção Que você acha legal Às vezes acompanha o treino Um jogo Ou tem um relacionamento legal com um atleta De outras modalidades Como é que é? Se for pra escolher sim Eu escolheria o vôlei Tem uma... Gosto bastante do Marlon no vôlei Vôlei masculino também E sempre que dá e vai chegando na reta final A gente dá aquela... Aquela olhadinha, né? A gente tem a oportunidade de assistir o treino aí da galera Aí quando vai chegando os momentos decisivos ali A gente dá uma olhada pra... De curiosidade, né? Você colocou então como uma referência O que que você acha que tem de interessante? Claro, o Marlon é um líder, né? Já rodou tudo E o cara é um... Um exemplo de pessoa O cara é gente boa Onde chega Todo mundo gosta Todo mundo abraça, ri Chega, cumprimenta todo mundo E isso é muito bom, cara Você chegar em um ambiente E todo mundo gostar de você E isso eu acho que é uma coisa que... É... Que eu pego dele pra mim Onde chegar Ser amigo de todo mundo Porque... Facilita, abre portas Enfim... É essa... A marca dele que eu vejo Pra mim, sim Se você pudesse pegar Características de jogadores de futsal Que você acha interessante Você destacou aqui Sei lá, o drible do Everton Do BDS Mas se você pudesse destacar Assim, aqueles pontos principais De um atleta de futsal Como é... Que que você gostaria de entender Cada um que você considera uma referência? Vamos supor... O drible do BDS A marcação de um outro A visão de jogo de um de outro Quais, assim, atletas que tem características Que você acha interessante Que eu gostaria de ter? Cara... É... Pode ser de outros clubes? Pode, pode, claro Pegaria aí o drible do BDS Do Lino, do Tom Pegaria também O chute do Jackson Que é um absurdo O cara chutaria um cavalo Chutando Pegaria o chute dele A precisão dele É... Pegaria a marcação Dos BDS Do Leco É... Do moleque que tá surgindo aí agora O Batalha Tá voando também No Pato Do CIS A visão de jogo do CIS Também É... Acho que com esses Um pouquinho de cada um Seria Um excelente Jogador de futsal Legal A Emanuele Alves perguntou aqui Passou muito frio em Erechim Na semana da Praça Brasil? Bastante Bastante Tá com grande a sua presença No Atlântico também Cara É... Você joga muito na região sul Até porque a maioria dos clubes Tá dividido nos três estados de lá Consegue acostumar? Ou toda vez que vai pra lá Que enfrenta aquele frio Característico É difícil? Olha a gente Eu acabei Não acostumando né Mas assim Porque a gente ficou lá Bastante tempo A gente ficou acho que 15 dias lá no sul Então assim A gente foi acabando Acostumando né Mas Então a gente voltou Se a gente tiver que voltar pra lá de novo Aí a gente pega frio Aí é difícil Porque Veio pra cá Acostumou com calor daqui Igual eu sou daqui Então aqui o clima é bastante agradável Eu costumo dizer que o BH só faltou o mar Porque aqui é o melhor lugar pra se viver E... Se a gente for pro sul de novo é frio cara Não tem como Eu sinto muito frio E... É isso aí Sul é difícil Frio Tem como escapar não Momento de traidade Tá com medo de solta aqui Lá vem Diego Henrique Popular quem? Diego Henrique Cício me disse que você parece com o Zoé Você se acha parecido? Ué Outro cara E isso aí Não foi o Cício não Isso é culpa dele Ele trouxe isso na intele E... Passou pro Cício E o Cício espalhou isso aí Mas parece também Outro camarada que parece comigo E mandar um abraço pro Diego Henrique É parceiro também Tem um outro é mais pra cima Você só tem esses dois apelidos ou não? Não, não posso revelar né cara Não posso ficar revelando assim Já surgiu dois Dois já tá bom Dois já tá bom Você pode traigá-lo de alguém ou não? Pô tem... A gente tá na trairagem cara Entra aí velho A gente foi errado duas vezes Não pode ficar assim Ah tem alguns aí A gente chama o Cício aí de Edno né Jogado no português Roberto Carlos A gente compara ele com o seu Roberto Lá no shows lá também Tem o... Tem o Tom Cabeça de Pão Tem o João Boca de Sinuca aí Não, chega, chega Não vou falar mais Do Paulinho você pode revelar do técnico? Pô aí é foda A gente... Vou falar só um então Seu bonitinho Seu bonitinho Seu bonitinho Paulinho um abraço pra você hein cara Revelão Agora já era É... Tem um time a ser batido hoje no Brasil? Ah, um time a ser batido é sempre o que tá em meio do momento né Então... É... O ser batido hoje é a CBF Vejo também o João Inville Também tem o Forte Pato, o Corinthians Mas a gente pega o... O Top Pra ser batido Então o Top hoje é a CBF Então eles são... Pra ser batido Semana que vem Nós e eles aqui em casa Domingo né? Domingo De futsal brasileiro Vamos colocar daqui uns 20 anos Cara... Torço pra que esteja melhor do que agora Assim... É... Seleção também esteja melhor e tal Espero que eu esteja bem Jogando ainda né? Por 20 anos Acho que já deu pra parar já né? 20 anos é nada demais Provavelmente já encerrei Espero ver a galera que tá chegando aqui no Minas aqui Subindo da base e jogando Que vai ser um prazer imenso aí ver os meninos aí Mas espero que esteja crescendo mais e mais Como vem crescendo e como a LNF tá dando essa oportunidade aí Dos telespectadores conhecerem os melhores jogadores E que surja mais oportunidade como essa aí Que é bastante proveitoso O que você imagina fazendo depois que encerrar a carreira de jogador de futsal? Cara... Tô fazendo faculdade de administração Meu pai tem um negócio Então... Tento puxar um pouco pra esse lado É uma tendência Não que eu vá fazer isso né? Mas eu já tô fazendo um curso aí de administração Tô no quarto período E é uma tendência Se... Quando eu parar De dar continuidade a esse negócio que meu pai tem É difícil conciliar estudo com a carreira de atleta profissional? Muito difícil, cara E até... A gente voltando ao assunto um pouco anterior Aqui no Mines é até fácil Porque a gente não viaja tanto A gente joga só a Liga No Sul é mais difícil conciliar Porque joga os campeonatos estaduais E viaja pra Liga Mas aqui já é difícil conciliar Porque a gente treina Tem faculdade à noite E chega tarde em casa pra dormir Jantar e depois levantar cedo outro dia pra treinar Mas tô conseguindo Devagarzinho tô conseguindo conciliar Tem algum jogador também aqui no grupo que... Que cê sabe que... Que estude também que faça faculdade? Tem! Tem o Bioquímico que formou agora Sem mês passado Tem o Anderson que faz... Ah... Faculdade de Direito Ele faz até na mesma universidade do que eu Tem o... Gabriel Ferro também que faz Tem o Renato Tem uma galerinha boa aqui Gosta de estudar aí Legal É... Quando cê não tá treinando Não tá trabalhando aqui no futsal O que que cê gosta de fazer aí, cara? Pra relaxar? Cara... Tira eu não tá com a família Com a namorada Eu gosto bastante de videogame, cara Eu gosto muito de videogame Quando comprei Tava até viciado nisso aí Tive que dar uma... Uma parada Mas eu gosto bastante de videogame Você joga mais do que no videogame? Gosto de jogar Fifa, cara Sou bastante viciado no Fifa e... O Fifa é o meu carro chefe aí Mas garante mesmo assim? Pô... Bato na galera aí, cara Bato na galera aí Da galera Não sou um dos melhorzinhos aí Então a gente pode montar alguma coisa aí Pensar no desafio de Fifa No final eu vou deixar meu nome lá A galera me chamar Que insegurança, hein, cara? Tô brincando, tô brincando É... Pra gente tão... Terminar, cara Como é que cê... Você acha que o... Que o Minas chega pra esses... Ainda faltam algumas rodadas Mas como que o Minas chega pra esses playoffs Da Liga Nacional? Cara, independente da classificação A gente chega forte Chega forte porque a gente tá encorpando É... A gente tá pegando essa semana aí Que a gente foi o gol É... De treino A gente treinou forte esses dias aí A gente vai chegar forte Não sabemos ainda a classificação Vamos fazer de tudo pra classificar Entre os oito Pra trazer o playoff pra dentro de casa Mas... Vamos chegar forte Se Deus quiser Vamos longe dessa liga aí Vamos incomodar Muita gente ainda Fechou Valeu Obrigado, Gabriel Obrigadão Pessoal, obrigado aí pela participação Pela audiência de vocês E a gente volta aí numa próxima oportunidade Agradecendo aí a... NNF pelo bate papo com ele Valeu? Abraço Obrigado Tchau 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 Tchau